Fala, lenda e satisfação estar aqui com vocês mais uma vez, tá galera? Eu me chamo Zé Bonner, vou trabalhar aqui com vocês 10 questões direcionadas ao vestibular da UERJ, o maravilhoso exame de qualificação, tá? Então, eu peguei aqui no bloco de geografia geral, física, humana e ambiental, 10 questões que eu escolhi, já deixei ali para vocês as questões, né? Então, você aí que está acompanhando pelo caderno, você já consegue ver quais as questões que nós vamos resolver hoje, tá? E a ideia de assunto, né? O aluno sempre pergunta qual é o assunto mais importante, qual é o assunto mais recorrente. Ao longo das questões, você vai ver os assuntos que são mais claros. Mas assim, já para te adiantar, vestibular da UERJ, o EQ, vai ter uma questão de cartografia. Isso é uma certeza aí, né? Que nós temos uma certeza bem verdadeira, aquilo que você pode até mesmo apostar no que vai aparecer. Então, uma questão de cartografia é quase certa. Assim como questões de meio ambiente. Meio ambiente também é uma temática muito recorrente no exame de qualificação da UERJ, né? Então, o que eu tentei trazer para vocês aqui, quais foram os meus critérios utilizados para a escolha das questões? Partir para os temas mais recorrentes. Então, para começarmos, eu trouxe aqui a questão de número 6, né? Então, aqui, ó. Questãozinha de número 6 que apareceu no vestibular da UERJ de 2019, onde ele mostra para a gente um mapa-mundo, ele mostra o mapa-mundo, e ele fala assim, é possível representar, sem distorções, uma superfície esférica em um plano. A área e a forma são atributos espaciais frequentemente alterados nos mapeamentos, conforme a projeção cartográfica utilizada. Na imagem, verifica-se a representação de uma mesma área circular ao longo dos paralelos e meridianos, como a que ocorre na projeção cartográfica denominada, né? E aí ele está mostrando para a gente uma representação do mapa-mundo, e ele está dizendo que, na verdade, ele quer que você fale para ele qual foi a projeção utilizada para a realização desse mapa. Bem, quais são as projeções clássicas para aparecer em prova, né? Ele põe aí opção A, B e C, são as mais clássicas para aparecer. Peters ou Peters, Mercator e Robinson. O que eu quero que você lembre? A primeira, a mais antiga, é a projeção de Mercator, tá? O Mercator, ele vai fazer essa projeção em 1534, então ela vai datar aí do século XVI, como a primeira projeção que estava preocupada em atender a demanda daquela época, que era a expansão marítima, né? Então isso tem que ficar claro para você. Qual era a intenção de Mercator? Atender a lógica da expansão marítima. Era isso que todo mundo falava naquele período. Bem, se era isso que eles estavam falando, a gente pode pensar o quê? Então vou botar aqui já uma análise, tá? A nível de projeção, quando a gente pensar em projeção, tá aqui projeções que a gente pode falar um pouco de cada uma delas. A gente precisa lembrar aqui da primeira, né? Que é Mercator, ou Mercator, né? Que a galera vai dizer assim. E aí a gente pode botar ao lado o século XVI, como eu falei, 1534. A preocupação dessa projeção era atender à lógica da expansão marítima, tá? E a gente pode pensar que quem eram os países que estavam se lançando na expansão marítima? Não eram os países europeus? Então ele bota a Europa como centro da Terra. Então a gente diz que essa visão é uma visão eurocêntrica, tá? Eurocêntrica, que a gente chama de eurocentrismo, tá? Que vai sofrer, obviamente, duras críticas ao longo do tempo. Nessa projeção de Mercator, a gente pode pensar numa lógica também muito importante. Ele está preocupado com as formas, tá? Então ele valoriza, vou pôr assim, valoriza as formas, mas modifica, quando a gente fala que modifica, a gente está falando de forma, né? Os tamanhos. Então essa projeção aí é muito clássica, aparecer falando sobre a Groenlândia ter ficado enorme, né? Ter ficado maior do que a América do Sul, etc. E a outra projeção que eu vou dar aqui de destaque é a projeção do Peters, ou Peters, tá? Que é uma projeção que surge no século XX, aí você já está aqui no contexto de Guerra Fria, ela surge em 1970. Então o contexto dela é diferente, né? Aqui o contexto era expansão marítima, aqui o contexto vai ser de Guerra Fria. Aqui você tem uma visão eurocêntrica, aqui o Peters, na verdade, ele chama atenção para o terceiro mundo. Ele vai destacar o quê? O terceiro mundo. A gente está falando de Guerra Fria. Então você tem primeiro mundo, segundo mundo e terceiro mundo. Então a gente diz que essa projeção aqui, ela é terceiro mundista. Olha lá, olha que maneiro. Terceiro mundista, bacana, né? E aí que você tem a diferença, ele vai valorizar o quê? Ele valoriza os tamanhos, olha lá, mais modifica as formas. Matamos. Essas são as duas projeções mais cobradas. Esse é o resumo mais clássico que eu posso te dar, né? E a outra, ele bota aí que é a Robson. O Robson, na verdade, ele vai tentar reduzir do jeito que der, tá? As distorções para fazer um mapa mundo mais próximo da realidade. Então a projeção de Robson, ela é a que mais aparece. Essa que você mais vê, os mapas mais frequentes para você são representados pela projeção do Robson, tá? Então esse é o resumo clássico para você. Obviamente, a partir daqui, você já notou que o gabarito vai ser letrinha A. Então vou marcar aqui, ó, na número 6, letra A. Vou dar o check aí, né? Que a galera gosta do maravilhoso check, descobrir isso. Então nós já temos aí um resumo clássico e estratégico para você. A opção D fala sobre MOLOWEI, que é, na verdade, uma adequação, né? Normalmente, aquelas projeções que não trazem essa representação clássica de um retângulo. Elas vão gerar modificações que, na verdade, parecem até uma representação artística. Eu sei que toda representação é uma arte, mas essas aqui, elas são mais técnicas, tá? Quando cair na prova MOLOWEI, normalmente elas são projeções mais artísticas. Vai aparecer como se fosse uma laranja cortada, uma coisa mais diferenciada aí do que a gente está acostumado a ver, né? Aquele maravilhoso clássico ali. Então, acho que é isso a nível de revisão. Então, matamos a questão de número 6, não é isso? É isso. Então, vamos para a questão agora de número 7. O que vocês acham? Bacana. A 7 fala assim, o que compõe a pegada? É isso. O texto fala, a pegada ecológica de um país, de uma cidade ou de uma pessoa, corresponde ao tamanho das áreas produtivas de terra e de mar necessárias para gerar produtos, bens e serviços que sustentam determinados estilos de vida. Em outras palavras, é uma forma de traduzir em hectares a extensão de território que uma pessoa ou toda uma sociedade utiliza, entre aspas, em média, para se sustentar. O carbono é um dos componentes da pegada ecológica. A pegada ecológica, galera, ela, na verdade, resumindo aqui o texto, é o quanto de impacto que uma sociedade está provocando para manter o seu estilo de vida. Zé, eu como carne toda hora, eu como carne bovina, de manhã no meu lanche, o meu café da manhã, no meu almoço, no meu lanche e na minha janta ainda seio. É uma pegada alta, é uma baita pegada. Zé, eu só uso produtos descartáveis. Lá em casa não tem prato de vidro, não tem talé. Eu uso tudo de plástico e depois eu jogo fora. É uma baita pegada. É uma baita pegada. Então, perceba que essa pegada está ficando maior. A ideia é essa, uma pegada mais intensa, que provoca mais impacto ao meio ambiente. Perfeito. Aí tem uma chargezinha onde mostra uma grande pegada no chão e alguém conversando no carro. Eu me pergunto qual é o efeito dirigir uma van terá em minha cota de emissão de carbono. Aí a outra pessoa fala, é melhor você nem saber. Porque a van, não sei se você consegue identificar, ela está ali numa lógica alternativa, uma lógica mais anarquista. Mas, mesmo assim, ela também gera impactos ambientais. A ideia é essa. Aí o texto fala, tendo em vista a posição da maioria da comunidade científica, a situação retratada nos quadrinhos contribui diretamente para o agravamento dos seguintes problemas ambientais. Pô, galera, ele está falando de emissão de carbono. Tranquila essa, né? Deixa eu só fazer meu resumo técnico, porque agora eu já viciei aqui. Não vai ter como eu não fazer o nosso resuminho. Então, sempre que ele falar de emissão de carbono, o que eu quero que você pense? Quando a gente fala de emissão de carbono, a gente está falando de problemas com gás do efeito estufa. Então, a gente tem que relacionar isso aqui à lógica do efeito estufa. E aí eu quero deixar aqui uma observação, porque quando ele falar de monóxido de carbono, o maravilhoso CO, o CO, apesar de tóxico, ele não contribui como gás do efeito estufa. Então, esse aqui não se relaciona, não afeta, olha lá, o efeito estufa. Sim ou sim? Então, esse cara aqui vai ficar de fora, tá? Dizendo, mas se eu respirar bastante ele, eu tenho chance? Não, não tem chance. Quem tem chance de te prejudicar é o CO2, a nível de efeito estufa, que a gente chama de dióxido de carbono, tá? Então, esse cara aqui, ele é um gás, afeta o efeito estufa. Então, esse cara aqui, na hora da prova, tá, galera? Cola nele, cola nele. E por quê? O CO2, ele vai reagir com a maravilhosa molécula da água, o H2O, e aí ele forma o H2CO3. Mas ele também pode formar o H2CO4, que são ácidos, né? Que aí afetam o efeito estufa pela retenção de calor na atmosfera. E também podem afetar a nível de quê? Vamos lembrar? Chuva ácida. Perfeito. Então, aqui você tem dois agravamentos diretos provocados pela emissão de carbono. Efeito estufa. Aí, diferenciei o CO e o CO2. E já trouxe pra gente uma questão que também aparece muito na UERJ, que é a questão da chuva ácida. Tá bom? Então, bacana. A letra A fala de erosão dos solos. Galera, tem erosão dos solos aqui? Pelo amor de Deus, né? A está fora. B. Aquecimento global. Boa. Vamos lembrar aqui. Quando a gente fala de efeito estufa, a gente precisa relacionar a aquecimento global. O efeito estufa, ele é um problema local, mas várias áreas com efeito estufa, eu vou gerar a lógica do aquecimento global. O que isso quer dizer? Aumento da temperatura a nível mundial. Cara, essa B é boa, hein? Eu gostei dessa B. Letra C. Contaminação de lagos. Ele bota lacustre. De lagos. Contaminação de lagos, galera? Pô, o que está acontecendo aí? Não, né? A gente, para ter contaminação de lagos, a gente precisa ter o quê? Esgoto in natura, os efluentes químicos, né? Então, essa aí também não está legal. Letra D. Assoreamento dos rios. Também não. Assoreamento dos rios está ligado o quê? Ao aumento de sedimentos na água do rio, que também não tem nada a ver com o que a gente falou. Então, o gabarito da número 2. Ficou letrinha B. Letra B. Então, vamos dar aqui também o nosso check. Fechamos já a 6 e fechamos a maravilhosa 7. Tranquilo ou não? Bom, agora nós vamos para a nossa questão de número 8. Vamos para a questão de número 8 aí. Questão também de cartografia. Ele fala assim, pô, a querida Mafalda, né? Pô, grande Mafalda, personagem argentino aí, né? O criador da Mafalda nos deixou, o ano passado, saudoso Kino, tá? Homenagem da UERJ foi para ele em 2018. Pai, do outro lado do mar é a África, não é? Pergunta a Mafalda. O pai diz, é. E aí você mostra o quadrinho 2, eles olhando para o mar, né? A Mafalda sobe numa pedra e fala, ou elas foram dormir cedo, ou as girafas não têm o pescoço tão comprido como eu imaginava, né? Mafalda aí fazendo uma forte crítica à lógica dos terraplanistas, né? Os vestibulares têm batido bastante na lógica da teoria da terra plana. E aí o Kino tem essa crítica também e a UERJ já abordou isso em 2018. Ele fala assim, admita que os personagens dos quadrinhos estão olhando para o leste. Dessa forma, eles estão localizados em uma praia situada no litoral da... Caraca, galera, questãozinha clássica. Vamos brincar de Tetris aqui? Vamos brincar de Tetris? Rapidinho. Tá bom. Se a gente puder brincar de Tetris, vou pegar aqui o giz branco para ficar bonitão. Vou fazer aqui o Mapa Mundi nesse espaço. Será que dá? Vamos tentar. Então aqui, ó. Aqui você tem a América do Norte, a América Central, a América do Sul. Então matamos aqui as Américas, tá? Vou fazer um retão aqui, ó. Desci. Desci aqui. Vou fazer mais ou menos isso aqui, ó. Vamos ver se vai ficar bonitinho. Aqui eu estou fazendo o maravilhoso Japão. Aqui eu vou botar a maravilhosa África. Olha lá. África bem grande. Aqui a maravilhosa Austrália. Fechei nosso Mapa Mundi, tá? Mapa Mundi mais rápido da história que vocês já viram. E talvez o pior também que você já viram. Eles estão falando da África. E ele fala no texto. Admita que eles estão olhando para o leste. Então vamos lembrar aqui, ó. Aqui é o maravilhoso Norte. Aqui é o Sul. Aqui é o Leste. E aqui é o Oeste. Se eles estão olhando para o leste. Aqui, ó. Nós estamos olhando para o leste. Eles podem estar aqui na Austrália. Se estão na Austrália e estão olhando para o leste. Eles estão vendo a costa da América do Sul. Se eles estão aqui, né? Na América do Sul, estão olhando para o leste. Eles estão vendo a África. Opa! Achei. Eles estão em algum ponto dessa areazinha aqui, ó. O leste da América do Sul. Questão muito tranquila. Muito tranquila, tá? E aí o gabarito letra A fala o quê? América do Sul. Então, eles estão aqui. Estão olhando para o maravilhoso o quê? Oceano. Vou botar aqui só para ficar legal, ó. Oceano Atlântico. Zé, eu tenho que ter essa visão de mundo para fazer o vestibular? Cara, bacana. Tem sim. Então, aqui você tem o Oceano Índico. E qual é o maior dos oceanos, né? O maior dos oceanos é esse cara aqui, ó. Que eu vou botar aqui, ó. Oceano Pacífico. Olha lá. Que pega essa parte aqui toda e essa parte aqui todinha. Tá bom? Bacana? Deu para matar? Então, número oito, gabarito letra A. Matamos mais uma. Vamos para a questão de número nove. Aí, para fazer a nove, vou dar uma apagadinha aqui rapidinho. Vou apagar aqui. Só pegar aqui a água. Dá uma olhadinha aqui nesse pano. Vou apagar aqui, então, galera. O nosso resumo tático da número seis e da número sete. Para a gente ficar logo livre aqui para conseguir fazer a questão nove e dez. Resumão aqui. Vou deixar nosso mapa-mundo ali. São tetris. Se a gente precisar, a gente pode usar também. Vamos agora para a questão de número nove. Ele fala assim, né? É nove agora? É, nove. Ele fala assim. Naquele império, a arte da cartografia alcançou tal perfeição que o mapa de uma única província ocupava uma cidade inteira e o mapa do império uma província inteira. Com o tempo, estes mapas desmedidos não bastaram e os colégios de cartógrafos levantaram um mapa do império que tinha um tamanho do império e coincidia com ele ponto por ponto. Menos dedicadas ao estudo da cartografia, as gerações seguintes decidiram que esse dilatado mapa era inútil e não sem impiedade entregaram-no às inclemências do sol e dos invernos. Nos desertos do oeste, penduram despedaçadas ruínas do mapa habitadas por animais e por mendigos. Esse é o texto. E ele fala. No conto de Jorge Luiz Borges, apresenta-se uma reflexão sobre as funções da linguagem cartográfica para o conhecimento geográfico. A compreensão do conto leva à conclusão de que um mapa do tamanho exato do império se tornava desnecessário pelo seguinte motivo. Em primeiro lugar, tá galera? Essa questão é número 9. Vamos entender o que seria um mapa do tamanho de um império. Tá? Então, vou botar aqui. Questãozinha de número 9. Para eu ter um mapa do tamanho real, do tamanho realmente do império, então vou botar aqui como tamanho real, eu preciso afirmar que esse mapa é 1 por 1. A escala é 1 por 1. Como é que eu leio essa bagaça? Aqui está escrito que 1 centímetro no mapa, olha bem, é igual a 1 centímetro na Terra, na escala real. É isso. A gente lê isso aqui assim. Essa é a lógica. A questão é uma questão específica, então eu vou tentar aqui dar uma revisada para a gente em escala, rapidamente. Zé, fala para mim uma escala grande, eu quero ver uma escala grande. Tá bom. Quando a gente pensar em escala grande, você pode pensar, vou botar aqui um exemplozinho maneiro, de 1 para 5 mil. Eu sempre leio escala, por favor, eu sempre leio escala, isso é uma escala numérica, eu sempre leio escala como? Em centímetro. Então, o que está escrito aqui? 1 centímetro no mapa é igual a 5 mil centímetros na realidade, no mundo real, na Terra. Por que eu digo que essa escala aqui é grande? Porque se eu dividir 1 por 5 mil, vai me dar um número grande. Ah, que isso, Zé, não vai dar não. Então, pega agora uma escala pequena. Então, uma escala pequena aqui, toma uma escala de 1 para 5 milhões. Olha, salário do Adolfo no quadro. Qual é a ideia? 1 centímetro no mapa representa 5 o quê? Milhões de centímetros na Terra. Dá para deixar maior, Zé? Dá, mas só para a gente ter uma referência. Como que eu posso facilitar essa leitura? Passando isso para metro, exemplo. Ou posso passar para quilômetros. Eu prefiro quilômetros, tá, galera? A distância é muito grande, a gente não fica falando centímetros, né? A gente fala o quê? Quilômetros. Então, se eu andar 5 casas com uma vírgula, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, isso aqui representa o quê? 0,5 quilômetros, que a gente pode chamar de meio quilômetro, né? Isso aqui, Zé, eu vou andar 5 casas, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, isso aqui vai representar 50 quilômetros. Feito isso, caraca! Zé, fala para mim o que eu posso ler a partir disso aí que você fez. Boa! Aqui eu posso dizer o quê? Que eu tenho uma pequena área representada. Ali, ó. Pequena área. Eu estou vendo uma área muito pequena. Isso quer dizer que eu estou muito próximo. Se eu estou muito próximo, eu vou ver o quê? Detalhes. Então, eu vou botar aqui, ó. Escreve comigo aí na sua revisão. Riqueza em... Riqueza em detalhes. Assim ou assim? Então, sempre que eu falo de uma escala grande, eu falo de uma pequena área sendo representada, mas com riqueza em detalhes. O que é detalhe? É um rio, é uma praça, é uma escola, é um hospital. É o que eu consigo ler naquele mapa. E uma escala pequena? Eu vou ter uma grande área. Mas é muito grande, Zé? É enorme. Um exemplo, eu posso estar vendo o mundo todo. Eu vou ver detalhes? Não. Então, eu digo que eu vou ter poucos... Poucos detalhes. Qual o detalhe que você pode estar vendo? Os países, uma fronteirazinha entre os países. Algo bem bobinho. Tá bom? Esse é um resumo bacana aí para você levar para a prova a nível de escala. Então, vamos para a questão de número 9, onde ele fala assim. A compreensão do conto leva à conclusão de que um mapa do tamanho exato do império se tornava desnecessário pelo seguinte motivo. Letra A. Extensão da grandeza do território político. Não, né? Acho que não tem nada a ver. B. Imprecisão da localização das regiões administrativas. Pois não, pô. Na verdade, isso tinha uma baita precisão. Ele era exato, na verdade, né? A gente acabou de ver isso. Como ele é uma escala muito grande, ele tinha o quê? Grande riqueza em detalhes. Letra C. Precariedade de instrumentos de orientação tridimensional. Cara, então, na verdade, não é precariedade. A gente está falando de mapa. É bidimensional e não tridimensional. Letra D. Equivalência da proporcionalidade da representação espacial. Aqui, ó. Proporcionalidade é igual a um sentimento no mapa, é igual a um sentimento na Terra. Perfeito. Opção letra D. Vou marcar D. Fiquei apaixonado pela letra D, hein? Demos um check. Vamos para a número 10 agora. Vou te falar por que eu escolhi a 10. Em 2021, a gente está falando sobre 10 anos do conflito na Síria. A Guerra Síria, né? Que é a pior guerra já do século XXI. Ela começou em 2011 e aí estamos em 2021 e ela ainda não terminou. Então, nós temos 10 anos de conflito na Síria, tá? E aí é legal quando você fala de conflito na Síria. Está aqui um resuminho nosso de todo dia, rapidamente. Quando a gente fala de guerra na Síria, a gente está falando de quê? A gente está falando do ditador que já é tido como o pior ditador do século XXI, tá? Que é o menino Baixar Al-Assadi, né? Que vem lutando contra a sua população, que é o grupo armado conhecido como Al-Nusra, que é o grupo de oposição a eles, basicamente composto por civis, né? Então, essa é a guerra. Então, a gente pode botar aqui, para resumir a sua vida, cidadão sírio contra ditador sírio. Tranquilo ou não? Ali, matou, tá? Zé, quem apoia o Baixar Al-Assadi internamente ou externamente? Ah, externamente, perfeito. Externamente, ele tem apoio da China e da Rússia, tá? E o Al-Nusra tem apoio de quem, Zé? O Al-Nusra tem apoio de quem não apoia o Baixar Al-Assadi. Estados Unidos. A gente poderia botar aqui a França. e a Inglaterra. Zé, por que tu escolheu esses cinco países? São os países que você torce na Copa do Mundo? Não, esses que são países que fazem parte do Conselho de Segurança da ONU, né? Os cinco membros fixos do Conselho de Segurança da ONU. Então, são países aí importantíssimos para você lembrar e entender o posicionamento deles, tá? Houve interferência externa já na Síria? Ainda não. Por isso, obviamente, que o conflito está tendo essa durabilidade, né? E aí? E aí que, ao longo do tempo, houve um grupo que se afiliou aqui, que se juntou aqui, que é conhecido como ISIS, ou Estado Islâmico, né? Opa, tem aqui. Estado Islâmico, tá? O Estado Islâmico, ele tem essa característica. Estado Islâmico, Islamic State, Iraque e Síria, tá? Os países onde ele se formou, o Estado Islâmico, ele surge no maravilhoso Iraque, e o primeiro país que ele vai migrar é para a Síria. Então, aqui você tem Islamic State, Estado Islâmico do Iraque e da Síria, tá? Esse é o nomezinho aí, a sigla que pode aparecer. Tô colocando só para você não ser pego de surpresa. Então, a questão 10 fala assim, comparem as imagens noturnas obtidas através de satélites de censureamento remoto que mostram a luminosidade dos principais núcleos de povoamento da Síria. Ele tá falando aí da cidade de Alepo. Alepo era a grande capital ao norte ali da Síria, era uma cidade extremamente desenvolvida, que tinha um grande comércio ligado à Turquia, ao norte, uma cidade que vivia super bem. Em março de 2012, que é quando, basicamente, o conflito tá se iniciando na porção leste do país, e em 2014, quando as tropas chegam até Alepo, né? E Alepo hoje, galera, é um campo de guerra, uma cena, as cenas extremamente tristes que nós conseguimos ver de lá, né? Considerando o contexto sírio no período indicado nas imagens, uma explicação para a mudança no padrão de distribuição espacial da população é letra A, redução da expectativa de vida. A população saiu dali porque a expectativa de vida ali é baixa? Não, a expectativa de vida era até alta ali. B, elevada a taxa de emigração. Pô, bacana. Aí vamos pensar aqui rapidamente, só pra gente fechar aqui, ó. Quando a gente fala emigração, esse E aqui, ó, ele vai lembrar o quê? Vai lembrar exterior. Então é a população indo pro exterior, a população saindo daquele país. Quando ele falar emigração, a gente precisa pensar, obviamente, no oposto. O Izinho aqui, ó, de quê? De interior, ou seja, a população chegando àquele país. Em um cenário de guerra, a população sai ou chega? Sai, né? Então o que a gente pode pensar é que aí você tá tendo uma alta taxa de emigração, de saída de pessoas daquele país. Gabarito bom aí, letra B de bola. Fechamos metade da nossa lista, não é isso? Então vamos agora pra outra metade. Só dar uma administrada aqui no tempo. Então fechamos aí as cinco primeiras questões. A letra C falava de aumento da insalubridade urbana. E a letra D falava de diminuição do índice de fecundidade. Foi tranquilo, galera? Perfeitinho? Então vamos agora pra questão de número 12. 12, ainda cartografia. Olha o que ele fala. Na imagem abaixo foi utilizada a técnica de curvas de nível para representar a topografia de uma região na qual há um vale, entre outras formas de relevo. Caramba, bacana essa questão. Curvas de nível, falando sobre questão de vale, vários conceitos de cartografia numa única questão. Não, questão assim que é boa, né? Questão bastante densa. Vou tentar apagar aqui pra vocês. Mostrar a ideia de curvas de nível, de vale, tá? O que eu quero que você lembre? Em primeiro lugar, quando a gente fala de curvas de nível, a gente está falando de alteração na topografia de um terreno. Como que eu consigo representar a variação altimétrica de um terreno através das curvas de nível? Essa é a primeira lógica que eu quero que você pense aí. Tá, e qual é a outra lógica? O conceito de vale. O vale é a mesma coisa que depressão. Zé, eu posso afirmar isso? Você não pode, não. Você vai afirmar. Então, dá uma olhada pra cá. Quando a gente fala sobre curvas de nível, o que eu estou falando? Então, vou botar aqui, ó. Variação da altitude de um terreno. De um terreno. Tá. Isso aqui matamos. Essa é a primeira parte que você precisava lembrar pra fazer a questão. A segunda parte, conceito de vale. E aí, vale é igual o que? A depressão. Tá, Zé? Só que eu não sei o que é depressão também. Depressão, a gente define assim. Terreno aplanado de altitude reduzida em relação ao seu redor. Hã? Terreno aplanado rebaixado em relação ao seu redor. Definição clássica de vale de depressão. Rio. Aqui, um rio. O rio. Ele não é rebaixado em relação ao seu redor? Não é uma área mais baixa ali, ó. Uma área mais baixa. Zé, fala pra mim um vale famoso aqui do Rio de Janeiro. Bangu. Bangu é uma estrutura de vale, né? Você tem de um lado o morro da Pedra Branca, o maciço da Pedra Branca, e do outro o maciço do Mendanha. E Bangu está no meio. Então, Bangu está rebaixado entre o maciço da Pedra Branca e o maciço do Gericinó. Olha lá. É isso. Fechou? Maneiro. Agora, vamos falar de curvas de nível. Qual é o macete da vida? Tá? As curvas que estão mais próximas, olha aqui, ó. Elas são as áreas mais elevadas. Aqui, ó. Tá vendo que elas estão ficando mais afastadas? É porque eu estou perdendo altitude. Tá ficando baixo. Tá ficando baixo. Ali. Aqui do lado. Curva muito próxima. Muito alta. Tá ficando mais baixo. Tá ficando mais baixo. Tá ficando mais baixo. Tá perdendo altitude. Tá perdendo altitude. Então, eu vou botar aqui como exemplo o ponto A de Adolfo do meu coração. e o ponto H de exag do meu coração. O que a gente pode pensar? Os pontos mais elevados aqui. Ponto A e ponto H. Qual é o ponto mais rebaixado? Eu vou botar aqui, ó. O ponto Z de quê? De Zé, né? Como que o Zé se sente próximo ao Adolfo e ao exag? Então, aqui é uma área rebaixada, uma área de baixa altitude e aqui área de alta altitude. E quando chove, Zé, o que acontece? A água corre pra onde? Pra cá. E aqui? Pra cá. E o que que forma aqui? Estrutura de um rio. Ih, Zé, tu falou que isso aqui é um rio. Aham. Viu a ideia ou não? Então, aqui eu tenho grande altitude, grande altitude e aqui eu tenho baixa altitude. Matou? Deu pra matar? Agora vai pra questão. O ponto A aí, ó, continua sendo A, do jeito que eu botei ali no meu exemplo. E o ponto C passa a ser aí o ponto H ali pra gente. E o ponto B passa a ser o ponto Z. Então, o ponto localizado no fundo desse vale é o identificado pela seguinte letra. Qual gabarito? Letra B de bola que é B, né? B igual a B. Então, letra B aí pra questão de número 12. Questãozinha também muito legal, questãozinha bacana, com grande chance de aparecer na sua prova também, tá? Então, fizemos a questão de número 12. Agora eu vou pedir licença pra vocês. Vou dar um apagadão aqui na 9 e na 10 pra gente poder fazer a 14 e a 15, tá? Vou apagar essa aqui. Foi. Também foi. H número 10 aqui agora. Então, vamos lá. Vamos agora fazer a questão de número 14. Vou botar aqui a 14 e aqui vai ficar a número 15. depois vai entrar 18 ali no lugar da número 12, tá? 14. Ah, essa questão ela é legal? Por que que eu trouxe ela? Ela fala sobre energia, energia renovável, tema também bem legal aí pra gente tratar, né? E também fala sobre questão de geologia, que também é um tema bom pra caramba pra cair na prova da UERJ. Tema sempre quente, tá? Ele fala assim, as usinas geotérmicas são uma forma alternativa de geração de energia elétrica por utilizarem as elevadas temperaturas do próprio subsolo em algumas regiões. Considere as informações do esquema e do mapa a seguir. Então, o esquema, ele mostra funcionamento de uma geotérmica, né? E aí, deixa eu botar aqui pra você. Quando ele falar sobre usina geotérmica, olha lá, usina geotérmica, o que que ele tá falando, Zé? Ele tá falando que usa, vou botar assim, usa o calor de onde? Não é gel? Gel é o que? Da terra. Calor da terra. bacana. Onde eu tenho maior liberação de calor da terra? Essa é uma pergunta boa. Onde eu tenho falha tectônica? Então, as áreas onde eu tenho altas, vou botar assim, alta temperatura, são as áreas onde eu vou ter o quê? Falhas tectônicas, falhas geológicas, vou botar aqui, falhas tectônicas. Olha lá. Perfeito? Eu já tô te dando mais ou menos uma ideia do que você precisava pensar pra fazer a questão, mas o esquema 2, ele fala, principais placas tectônicas, e aí essas linhas representam o quê? Os encontros entre as placas, né? O país cuja localização espacial proporciona condições ideais para amplo aproveitamento da energia geotérmica é quem tá exatamente nesse encontro dessas placas tectônicas, exatamente nas bordas geológicas, tá? Caramba, a letra A, eu vou pular, eu vou pra B, Nigéria, a Nigéria tá onde? A Nigéria é o país que fica na porção oeste da África, dá uma olhada lá na África, a África, tá? A área de falha dela é na porção leste, a Nigéria fica na porção oeste, pois é, eu não sei exatamente onde fica a Nigéria, eu ia ficar perdido nessa questão, não ia não, você olha que a África como um todo, tá? O continente africano como um todo, ele não parece estar próximo à falha, então você iria eliminar a Nigéria. Uruguai, bro, você conhece, nosso vizinho é o sul aqui, A fronteira com o Rio Grande do Sul, a placa sul-americana, ela só tem borda na sua porção oeste, lá para o Chile, Peru, Equador, então, light. A Austrália, fica na placa australiana, dá uma olhada lá que também não tem borda. Qual é o país que sobrou? A maravilhosa Islândia, tá? Então, a Islândia é um país que vai usar muito a energia geotérmica, então o gabarito da 14 ficou a letra A, ali, e você vai lembrar que a Islândia é um país que tem grande uso de energia geotérmica. Se você já assistiu a série Vikings ou Vikings, tá? Você vai lembrar que quando os Vikings chegam lá, eles ficam apaixonados pela Islândia, porque você tem vários geysers, você tem vulcões acontecendo, terremotos, os caras falam caraca, é a terra dos deuses, né? Porque os deuses para os Vikings eram, na verdade, figuras que provocavam esses grandes fenômenos da natureza. Então, a Islândia é um prato cheio para eles, tanto que o grupo que vai para lá vai ficar completamente apaixonado por aquele país, né? Então, a gente pode pensar que todos os países próximos às falas tectônicas são países que vão utilizar muito. se você já foi a Portugal, tem um dos passeios mais clássicos que tem a Portugal, é você comer um ensopado geotérmico, a galera pega lá, faz uma panela enorme com vários legumes e carnes e etc, cava a terra, bota a panela lá, cobre ela e vai embora. À tarde, você volta, tira a panela e ela está ali quente pra caramba e o ensopado está pronto ali, que é, na verdade, uma das comidas clássicas aí, né? E eles usam esse calor da terra pra fazer esse prato típico aí, né? De Portugal e das suas ilhas ali mais próximas, tá bom? Então, matamos a 14, vamos pra questão de número 15. 15, ele mostra pra gente uma indústria petroquímica no Rio de Janeiro e ele fala a química permite ao homem realizar transformações íntimas na estrutura da matéria. com seu desenvolvimento e aplicação nos processos de industrialização, a partir de finais do século XVIII, essas transformações passaram a se realizar em uma escala massiva, tendo efeitos ainda mais abrangentes. A cada vez que inovações mudavam a base tecnológica, produtos e serviços inéditos chegavam à sociedade, surgindo também problemas ambientais novos e complexos. Galera, como eu falei, Zé, fala pra mim aí quais são os temas que você tem certeza que vão cair na UERJ. Cartografia, certeza. Geologia, certeza. Meio ambiente, certeza. Esses três temas aqui, eu aposto meu salário todo, meus SEX 50 dignos, eu aposto com vocês que isso provavelmente vai aparecer na prova. É uma certeza que nós temos, galera, segundo as últimas provas da UERJ. Você está vendo aí que essas questões são todas retiradas da UERJ e eles gostam muito de falar desses problemas. é porque essa parte a gente está falando de problemas de compreensão mais geral, não são tão específicos assim de Brasil. Aí ele fala, no desenvolvimento das indústrias ocorrido em diversas sociedades, acompanhado pela aplicação de conhecimentos científicos, destaca-se o caso da petroquímica, ilustrado na imagem. O principal problema ambiental causado pela indústria petroquímica está identificado em... Cara, essa questão é engraçada porque ele te dá uma imagem com um monte de chaminés lançando poluentes para caramba na atmosfera. E aí ele pergunta, qual é o principal problema da indústria petroquímica? A opção A, ele fala, erosão de solos agricultáveis, galera, pelo amor de Deus. Em primeiro lugar, áreas onde você tem alta produção de petróleo não são áreas onde você vai plantar. Perceba no Brasil, eu não sei nada de Brasil, faz um mapa maneiro, um mapa maneiro aqui, do Brasil, acabou, está pronto. Onde a gente extrai petróleo no Brasil, em alta quantidade? Região litorânea do Brasil, a gente tem aqui a área litorânea, tanto no mar como na terra. Você vai ter aqui a primeira bacia nossa, que fica na Bahia, que é a bacia de Camaçari, você tem o Rio de Janeiro com a bacia de Campos, a bacia de Santos. Achar agora a nova bacia de Urucu, que fica na região norte, no estado do Amazonas. E onde a gente planta muito? As nossas plantações. Aqui, região sul, São Paulo, Minas, centro-oeste brasileiro. Perceba que há uma discrepância da área voltada para a agricultura e a área voltada para a produção de petróleo. Então, não dava para marcar A. B, derrubada de reservas florestais, o nome é reserva florestal. Vai ter derrubada? Se tiver a derrubada de reserva florestal, ela deixou que ser reserva florestal. Então, a opção B também pega o aluno que está ali completamente perdido. Eu vou pular C. B, superexploração de recursos hídricos. A gente precisa de muita água para produzir o petróleo? Não. O petróleo, basicamente, a gente precisa tirar ele, extrair. Então, a D também não é legal para marcar. Agora, olha C. Produção de resíduos poluentes. Pô, galera, está que sacanagem. A imagem mostra vários poluentes sendo lançados na atmosfera. Então, óbvio que a letra C vai ser a nossa melhor pegada. Então, um macete bem legal que eu aprendi na época que eu trabalhava em uma outra cidade, quanto mais branca for a fumaça saindo de uma aminé, menos poluente ela é. Quando a gente vê uma fumaça muito branca, ela é basicamente vapor d'água. Quanto mais escura for essa fumaça, mais poluída ela está. ou seja, com maior presença de gases do efeito estufa. Então, é uma característica interessante. A prova da UES é uma prova linda. Quem já fez sabe o que eu estou falando. Quem ainda não fez vai ver. A prova da UES é a mais bonita que tem. As imagens são bem legais. Então, dá para você dialogar e, por favor, explorem a imagem, explorem o gráfico, explorem o mapa. Tem alguém que fala assim eu nem olhei o mapa, eu nem olhei o mapa, eu nem olhei a imagem. Pô, o que você está fazendo, cara? Você está com sacanagem. Tem que usar, tem que explorar. Tá bom? Vai te ajudar muito a fazer as questões. Como eu não usei aqui, eu vou botar aqui como questão de número agora é 18, né? Todo 5 é um 8 disfarçado. Então, aqui ficou 18. E ali vai ser a nossa questão de número 19 se precisarmos de alguma anotação. Então, vamos lá. Mais uma vez, problema ambiental. Ele fala assim, vamos ter que mudar. A menina falando no telhado da casa. E aí, o marido parece falar, sim, os nossos hábitos. E aí está escrito no jornal dele, lei do lixo. Acho que é isso. O lixo gerado, especialmente nas cidades mais populosas, se tornou no último século, um dos fatores causadores de impactos ambientais em nem sempre reversíveis a curto prazo. Está falando do problema do lixo nas cidades. Tema bom aí. Um dos problemas e uma das soluções relativas ao acúmulo do lixo em áreas urbanas estão apresentadas em... Gente, um problema e uma solução. deixa eu só apresentar aqui uma ideia que eu sempre levo para o meu aluno. A UERJ normalmente trabalha com duas perguntas. E aí ele pode trabalhar um exemplo com a lógica da causa e consequência. Isso aqui é um clássico deles. Sempre. E aí, muito cuidado, porque como ele está usando o E aqui, de adição, esse E aqui, ele vai te apresentar duas opções. E aí tem opções que ele vai falar só uma coisa ou uma causa ou uma consequência. O aluno esquece que você precisa identificar duas. O que eu quero chamar a sua atenção? Ele pode falar sobre o problema social, olha lá, na pergunta. Ele pode falar sobre o problema político, ele pode falar sobre o problema econômico, ele pode falar de problema ambiental, caracas, é verdade, isso. E ele pode juntar isso aqui, olha lá, o poder da junção, cara, olha que maneiro. E aí ele pode botar aqui, identifique um problema, exemplo, socioambiental, opa, está vendo? socioambiental, ele pode falar sócio político, socioeconômico, cara, ele pode ficar brincando aqui, eu não vou perder tempo nisso, porque eu acho que você já entendeu a ideia, mas eu quero que você faça uma coisa, para mim, é um pedido meu, tá? Rabisque a sua prova, rabisque muito a sua prova, não é pegar e ficar rabiscando assim, nem é igual um doentinho com aquela baba escorrendo, rabisquei, não, é você dialogar com a questão, para você entender o que ela quer, então, ele quer uma causa e uma consequência, bacana, então eu vou envolver aqui, olha eu fazendo a prova, olha eu aqui, ele quer uma causa e ele quer uma consequência, show, do que? de um problema social, aí eu vou rabiscar o social, se a opção A veio como um problema político, eu vou marcar? Não, mas está certo, o problema político abordado está certo, então, é a questão te convidando para o erro, é a questão te convidando para o erro, a questão fala de duas consequências, é as duas estão certas, é a questão te convidando para o erro, então, cuidado na hora da prova, tenta fazer com calma, rabiscando, conversando, fala com a questão, fala assim, o que que tu quer de mim? E ela vai dizer, ah, eu quero social, aí você, então vem, chama a questão, dialoga com ela, senão você pode aí, tá galera, ser conduzido ao maravilhoso erro, olha lá, ele fala, um dos problemas e uma solução, então, olha para cá, ele quer, olha aqui, ele quer um problema, show de bola, e depois ele quer o que, Zé, uma solução, isso aqui é o mais clássico de questão da UERJ, tá, e aí depois ele fala, é, relativos ao acúmulo do lixo em áreas urbanas, então, ele quer um problema do lixo, onde? No meio urbano, ele está determinando o que que ele quer, ele está facilitando para você, ele quer um problema, ele quer uma solução do lixo no meio urbano, acabou a questão, agora você precisa deixar isso, vou fazer assim, eu vou pular A, não vou ler A, eu vou ler B, aumento da emissão de gases, isso é um problema do lixo urbano? Não, a solução, remodelação de áreas de risco, bro, tem a ver isso, cara, emissão de gases com áreas de risco, fica a opção B, está completamente fora disso aqui, C, destruição de reservas florestais, reserva florestal no meio urbano, poderia até provocar enchentes, pode ser reciclagem de resíduos tóxicos, cara, aí parou, o lixo não é urbano, o meio urbano provoca lixo tóxico, não dá, né? Letra D, diminuição dos reservatórios de água, diminuição dos reservatórios de água, isso é problema? redistribuição de núcleos populacionais, fazer com que a população ocupe outras áreas, galera, isso é solução para problema de água, em reservatórios de água, reservatórios de água ficam no meio urbano, então a opção D também tem uma série de problemas, agora vamos ler, poluição de ecossistemas fluviais, isso é um problema? provocado pelo lixo urbano, ou seja, o nosso lixo, ele vai parar em ecossistema fluvial, o que é fluvial? Vamos lembrar aqui, fluvial é igual a rios, o lixo urbano vai parar no rio? Isso é problemático? Caramba, Zé, é verdade, eu já vi, eu já passei em frente um rio e estava cheio de lixo, lixo urbano, garrafa pet, cama, sofá, geladeira, tem tudo no rio? Tem tudo, isso é um problema, fala para mim uma solução, coleta seletiva, poxa, bacana, quer dizer o que? Se eu tiver uma coleta seletiva do meu lixo, eu vou reduzir o encaminhamento desse lixo para os rios? Boa opção, você nota que o gabarito, ele dialoga com a primeira parte, com a charge apresentada e com a pergunta, então, não poderia ser diferente na questão de número 18, vou marcar a letra A, tá bom? O que nos leva à última questão, diretor? Estamos chegando à última questão e como é que está o nosso tempo aí? Estamos, estamos na última questão, fizemos um baita resumo, conversamos sobre vários assuntos, dialogamos talvez até mesmo com a vida dos nossos estudantes e chegamos à nossa última questão. Vamos lá, tá galera? A questão de número 19, vou botar aqui para vocês, vou organizar ela aqui para ficar bonitinho, para você dar um like nessa aula, dar um like. se inscreve no canal e me elogia para o Adolfo. Galera, a 19 fala assim, a ONU e o meio ambiente, pode-se dizer que o movimento ambiental começou séculos atrás como resposta à industrialização. Após a Segunda Guerra Mundial, a era nuclear fez surgir temores de um novo tipo de poluição por radiação. em 1969, a primeira foto da Terra vista do espaço tocou o coração da humanidade com a sua beleza e simplicidade. Em 1972, a Organização das Nações Unidas convocou a Conferência das Nações Unidas sobre o ambiente humano na Suécia, na cidade de Estocolmo. Estocolmo. A declaração final do evento contém 19 princípios que representam o Manifesto Ambiental para nossos tempos. Então, ele está falando sobre a questão ambiental, ele está falando sobre a questão da nossa primeira conferência. E aí, só para a gente tentar aqui pensar uma lógica meio que cronológica sobre a questão ambiental. Eu vou botar aqui questão ambiental. É a questão trata. Olha lá, perfeito. O que a gente precisa pensar? Essas reuniões ambientais, elas tendem a acontecer de 10 em 10 anos. A primeira que você teve muito importante foi de 72. 72, um ano complicado, porque a gente vivia a Guerra Fria, mas o mundo parou para fazer aqui a nossa Conferência das Nações Unidas pela Humanidade. Tá, essa é a primeira reunião. Em 82, não tinha contexto para fazer, porque a gente estava vindo do choque do petróleo em 73 e do choque do petróleo em 79. Então, não dava. Aí, a mais importante depois dessa é 1900... Ah, não, desculpa, 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 desculpa. Deixa eu fazer um negócio aqui antes. Aqui você tem, basicamente, deixa eu só resumir, essa aqui você tem, países ricos que vão ser convidados a gerar uma lógica conhecida como impacto zero, que é o desenvolvimento zero, tá? E os países pobres que vão que vão propor países pobres que vão propor uma lógica de desenvolvimento a qualquer custo. Desenvolvimento a qualquer custo. deixa eu só pegar aqui mais um giz, que esse está muito pequenininho, fica difícil para usar. Esse aqui é o resumo dessa primeira reunião, tá? E aí, como eu falei, em 82 não tem contexto para reunião ambiental, o pessoal vai pensar isso. E a outra reunião importante que nós temos é em 1992, que ficou conhecido como Eco 92 ou Rio 92, que acontece na cidade do Rio de Janeiro, né? Aqui, A galera vai se reunir aqui para discutir questão ambiental. Qual é o resumo mais importante dessa reunião? O que a gente chama de Agenda 21. O que seria essa Agenda 21? basicamente uma agenda que nós deveríamos cumprir até o século 21, tá certo? Agenda em relação aqui a vários princípios, a gestão da água, gestão do solo, gestão do ar, gestão do lixo, uma coisa linda. Só que, o que acontece, né? Esse ano aqui, um ano após o fim da Guerra Fria, então, a galera estava na reunião com a mente em outro lugar. Depois, você tem a Rio mais 10, como o nome sugere, Rio 92 mais 10 anos, que ocorre em 2002, em uma das capitais da África, cidade de Joanesburgo, que é uma das reuniões mais fracassadas que nós temos a nível ambiental. Depois, você tem a Rio mais 20, ali, 20 anos depois que acontece em 2012, que volta a ser no Rio de Janeiro. Ela volta a ser aqui no Rio de Janeiro, no Janeiro, e aqui em Joanesburgo, Joanesburgo, cidade de Joanesburgo, na África do Sul. Essa Rio 92, a Rio mais 20, ela é a maneira, porque pela primeira vez a gente junta governo, empresas e ONGs. As organizações passam a atuar de forma mais incisiva. Ao longo da história aqui, galera, você tem vários tratados, acordos que são importantes. Estou botando as principais reuniões só para você ter aquela última revisão para a sua prova. Ele fala assim, aí ele mostra uma plaquinha do Greenpeace e do WWF, que são duas ONGs que tratam de assuntos específicos, que é a proteção do meio ambiente. A Conferência de Estocolmo e o surgimento de organizações ambientais como Greenpeace e WWF provocaram mudanças na percepção social da questão ambiental no final do século XX. Dentre essas mudanças, a mais difundida foi a conscientização da letra A, limitação da tecnologia moderna. Galera, alguém falando de limitar a tecnologia moderna, pelo amor de Deus. A gente está falando de questão ambiental, nada voltado à tecnologia e principalmente limitação da tecnologia moderna. O que a gente vive, na verdade, é que a tecnologia moderna não tem limite. Você tem aí agora a inteligência artificial, existem robôs convivendo entre a gente, o caso do Adolfo é um caso bem sucedido disso. Então, a inteligência artificial vem, na verdade, ganhando espaço cada vez mais. vou pular a B. C, recorrência do desmatamento intenso. Na verdade, esse desmatamento intenso é uma retórica no Brasil. O mundo todo vem combatendo esse desmatamento intenso. O Brasil realmente vem mantendo essa lógica. Então, não é uma premissa brasileira, é uma premissa em geral. existe em países, galera, que a gente poderia citar o caso da Suécia, que a floresta vem aumentando. A Suécia está conseguindo aumentar a sua floresta a cada ano. Os caras têm um sistema de plantio que é muito legal, que eles plantam em forma de espiral. É assim, eles fazem mais ou menos assim lá. Florestas suecas. E o mais maneiro é que os alunos assistem a aula dentro da floresta, para eles conviverem com a mata. Muito interessante. E aí, o que acontece? Quando eles precisam desmatar uma partezinha, um exemplo, eles vão desmatar isso aqui. Aí, os animais que estavam aqui, eles fogem para cá. Aí, eles conseguem desmatar. Aí, eles replantam isso. Aí, eles vão desmatar aqui. Aí, os animais fogem para cá. E aí, eles replantam aqui. E aí, eles vão fazendo esses cortes e percebam que o animal, ele sempre tem fuga. Quando eles cortam essa última parte, o animal foge para cá. Então, eles conseguem fazer com que haja uma interação do homem com a natureza, permitindo que as gerações futuras façam uso desse espaço. Isso a gente chama de quê? Isso a gente chama de desenvolvimento sustentável. Então, sempre que ele falar na prova de fazer uso hoje e permitir uso para gerações futuras, o gabarito vai dialogar com a lógica do desenvolvimento sustentável. Perfeito? Letra D. Insuficiência do abastecimento alimentar. Gente, a produção de alimento no mundo também é uma coisa louca. A gente consegue hoje produzir alimentos suficientes para 12 bilhões de pessoas. Você vai falar assim, Zé, mas o mundo tem 8 bilhões. Então, nós temos alimentos para... Isso aqui é alimento. Isso aqui é população. Então, hoje, o que nós temos de alimento, dá para alimentar 12 bilhões de pessoas. Não é isso? E nós temos 8 bilhões de pessoas. por que as pessoas falam que estão passando fome? É porque a gente joga comida no lixo, mas não fornece para as pessoas que estão com fome. Isso é uma questão que também é importante. Obviamente, existem pessoas que consomem muito mais do que deveriam em um dia. Ou seja, o cara tem uma dieta com muito mais que é 1.200 calorias que a gente precisa consumir em um dia. Não é isso? É 1.200 calorias ao dia? Ou 4.000 calorias que a gente tem que consumir ao dia? Mínimo 2.000. Mínimo 2.000, né? Média 2.000. Média 2.000. O Alexandre me salvou aqui. 2.000 a média. Só que tem uma galera que consome muito mais, né? E você tem um caso de obesidades, etc. Mas, enfim, o desperdício também é muito alto, mas a lógica da produção alimentar é cada vez maior, tá, galera? Então, o gabarito ficou letra B. Dimensão da interferência humana. Hoje nós temos noção do quanto o ser humano gera impacto ao meio ambiente, tá? Então, as reuniões ambientais serviram basicamente para isso, para mostrar o quanto a interferência humana é prejudicial ao meio ambiente. Chum de bola, galera! Espero ter ajudado todos vocês. desejo a todos uma ótima prova. Façam a prova com bastante calma. Como eu falei, rabisquem a prova, dialoguem com a prova. Temos a certeza de que todo o conteúdo foi dado para vocês com uma grande satisfação, com grande qualidade, que é uma das características da equipe ESAG. Então, gente, vai lá, arrasa a prova e até a próxima aula. Força sempre! Valeu!